Olá amigos, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, dependendo do local onde você esteja e do momento que você esteja assistindo, já que nesse momento nós estamos em uma live, mas esse vídeo vai continuar no nosso canal e aí posteriormente você vai poder assistir no momento que você quiser. Sejam todos bem-vindos ao canal blog do Roberto Silva, nós estamos aí trazendo um super convidado, mais um super convidado hoje para bater um papo conosco, mais um futebolista brasileiro que atua no exterior. Posso adiantar para vocês que ele atua na Europa, é um país europeu que ele está atuando nesse momento, então daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo para vocês, que a gente vai bater um papo aí sobre a carreira do jogador e as coisas do futebol, as coisas do país também, onde ele atua. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês aí para que já começassem a se inscrever no canal, ativar as notificações, que você ativando as notificações você vai também ficar inteirado das atualizações do nosso canal. A gente tem aí no nosso canal algumas lives, algumas entrevistas, a maioria do nosso conteúdo aí são as entrevistas, mas não é só um canal de live, a gente fala também sobre as coisas dos futebolistas brasileiros no exterior, tem alguns vídeos com os gols, tem os artilheiros brasileiros, né? Mês a mês, a gente colocou aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, já estão todos, cada mês desse aí tem os vídeos com os principais destaques, né? Até porque em alguns meses mais de 400 jogadores brasileiros marcaram gols, então fica humanamente impossível a gente colocar tudo em um vídeo só, a gente consegue aí colocar os principais destaques daqueles meses, né? De todos os meses até o momento do ano de 2021. Então, mais uma vez reiterando, não só no nosso canal no YouTube, mas também na nossa página do Facebook, que é a página blog do Roberto Silva, lá tem os gols dos jogadores brasileiros, né? Tá bem atualizado, jogadores brasileiros que atuam no exterior e também no nosso Instagram, que é o arroba blog do Roberto Silva, com esse conteúdo de jogadores brasileiros que atuam no exterior. O conteúdo, primariamente, é o mesmo, né? do futebolistas brasileiros que atuam no exterior, mas em termos de do que tem em cada plataforma, né? No Facebook a gente faz lá os álbuns com os goleadores, principalmente com os goleadores, coloca os vídeos dos gols desses jogadores brasileiros e no Instagram a gente coloca mais essa questão individual das transações, jogadores que mudam de clubes dentro do próprio país, mudam de país, saem do Brasil, sempre envolvendo os jogadores brasileiros que atuam, os futebolistas, né? De um modo geral, porque a gente vem, inclusive, noticiando os treinadores, preparadores de goleiros, preparadores físicos, de um modo geral, os futebolistas brasileiros que estão atuando no exterior. Então, só pra gente, né? Reiterar e deixar tudo bem claro aí, né? Esse nosso canal do YouTube e também as outras plataformas do Facebook, né? Que a gente tem lá a página do bote do Roberto Silva no Instagram, elas são interligadas e evidentemente elas trazem esse conteúdo, as informações, as notícias sobre os jogadores brasileiros no exterior. Por que eu tô falando isso? Porque outro dia eu recebi uma mensagem e aí me perguntaram, foi até um jogador que me perguntou que não entendia muito bem, eu tava achando que era alguma coisa de marketing, de divulgação de jogador, não deixa de ser uma divulgação, mas eu sou um jornalista, né? Então, eu não trabalho com essa questão de marketing, de divulgar o jogador. Então, notícias, se o cara sai do Brasil e vai pra Malásia, eu vou noticiar. O time tal, contatou o jogador tal, então vai tá lá, essa transação vai tá lá, principalmente no meu Instagram, né? Essa contratação desse jogador. Agora, de repente, o cara quer fazer uma divulgação do seu trabalho, alguma coisa aí, já foge um pouquinho da minha alçada, ele já vai precisar, de repente, procurar uma assessoria de imprensa, um trabalho pago, né? É uma coisa um pouco mais minuciosa, mas com um pouco mais de atenção, né? Então, tá esclarecido esse trabalho, a gente desenvolve aí, só pra reiterar, evidentemente, né? Muita gente já conhece, mas pra quem ainda não conhece, a gente faz esse trabalho aí desde 2007, a gente começou... Por que que é blog do Roberto? Porque a gente começou com um blog, propriamente dito, e em 2018 o blog saiu do ar. Foi retirado do ar, o blog, mas em 2013 eu criei a página do Facebook, do blog do Roberto Silva, então ficou com o comitante, ficou simultânea a página e o blog, 2018 o blog foi do ar, e aí a gente continuou com a nomenclatura blog do Roberto Silva, então por isso que é blog do Roberto Silva, que ganhou essa notoriedade aí, né? Então eu vou apresentar a vocês de imediato o nosso convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, ele que veio lá da Suécia, o meu amigo Diego Oliveira, ele atualmente joga no Esquistuna City, né? Essas pronúncias às vezes nos derrubam, Diego, mas você me ajudou aí, né? Você falou aqui a pronúncia correta é Esquistuna City, mas você mesmo não pronuncia o Esquistuna, evidentemente, porque a grafia é com K, né? E o Diego é um volante, é mineiro de Machado, da cidade de Machado, inclusive, parabéns, Diego, porque eu vi, inclusive, que você participa do grupo lá de Machado, então é bem legal você trazer sempre essas suas raízes, essas suas origens, é bem legal, eu acho bem bacana, né? O jogador está hoje mundo afora e com certeza o pessoal lá de Machado, não sei quantos habitantes tem, não sei se a cidade é grande ou pequena, mas com certeza eles têm muito orgulho de você. E o Diego jogou, é um volante que joga também, já jogou também de lateral direito, já jogou muito lateral direito, e na Suécia ele descobriu também, né? Descobriram uma nova polivalência aí do Diego, ou seja, o Diego jogou na zaga, jogou duas partidas de zagueiro de área e foi muito bem, nas duas partidas, inclusive, ele foi escolhido o melhor jogador em campo. O Diego jogou no Veloclube, né? Categorias de base, de São Paulo, Guaratinguetá, no Jacutinda Atlético Clube de Minas Gerais, no Atlético Joseense, São Paulo, no Cunso, é a primeira experiência dele na Suécia, aí ele volta para o Brasil para jogar no Cap Uberlândia e agora, desde 2020, 2020, é isso, Diego? Você está no Esquistuna City? Diego, obrigado por você ter aceitado esse nosso convite, seja bem-vindo, boa tarde para mim, né? Eu acho que boa noite para você nesse momento. Fala, Roberto, boa noite. É, que para mim já é boa noite, né? Então, aqui eu descobri essa nova polivalência minha, só para te deixar por dentro, a minha cidade é pequena, Machado tem, acho que, 40 mil habitantes, quase. Eu não sei nem se chega a ser 40 mil habitantes, mas é por aí, por aí. Legal. 40 mil habitantes, né? Minas Gerais é o estado da federação que tem o maior número de municípios, né? Então, com certeza tem municípios lá que tem uma população menor do que a população de Machado, mas o que eu acho legal, inclusive, é que nas suas redes sociais você coloca lá Machado, né? Eu sou natural de Machado. Então, mostra o teu orgulho da cidade. Eu não sei nem quanto tempo você viveu em Machado, se você ainda tem familiares lá? Tenho, tenho. Meus pais moram lá ainda. A minha família toda eu acho que mora lá ainda. Alguns primos só acabaram saindo da cidade, mas a minha raiz está toda lá. Eu morei lá até meus 16 anos, foi quando eu saí a primeira vez para morar fora. Mas eu jamais vou esquecer de onde eu vim. Foi lá que moram meus amigos, minha família. Então, estou sempre voltando. Inclusive, eu já estou com saudade. Já vai fazer quase dois anos que eu não volto. Então, daqui uns dias eu espero estar lá com eles. Ah, legal. E você falou que quase dois anos que não volto. Evidentemente, você pode até ter tido uma oportunidade, mas por conta dessa pandemia, né? Eu acredito que ela deu uma dificultada nessa movimentação aí de jogadores, das pessoas de um modo geral, mas principalmente dos jogadores que se movimentam muito, viajam muito, né? A pandemia, ela deu uma mudada aí na rotina de vida das pessoas, né Diego? Sim, o meu plano inicial, na verdade, foi em 2020. Eu deixei o Brasil em março para estar indo para a Itália para poder conseguir o meu passaporte italiano. Que você sabe muito bem como que favorece a gente aqui na Europa para poder estar atuando. E o plano depois era vir à Suécia. Eu tinha dois clubes que eu já estava conversando, estava praticamente certo para eu vir. Eu chegaria em março na Itália, o processo duraria 4, 5 meses no máximo e depois eu viria para cá na metade do ano. Mas aí a pandemia começou e aí acabou que esses dois negócios não foram para frente. Entendi. Realmente a pandemia, ela deu uma dificultada muito grande nos planos de muita gente, né? Enfim. Diego, vamos começar a bater um papo aqui, né? A gente, evidentemente, já começou a bater o papo, né? Se você quiser participar aí do nosso bate-papo também, você pode mandar uma mensagem, deixar uma mensagem aqui. Já tem um grande amigo seu aqui, que deixou uma mensagem aqui. O Michel Veloso, um grande amigo nosso, né? O Michel a gente conheceu há pouco tempo, mas tem sido aí um cara muito bacana, um cara que a gente tem trocado uma ideia sobre futebol. Bem legal aí. O Michel Veloso colocou aqui, ó. Show amigo. Michel representa bastante aí na sua carreira, né Diego? Cara, o Michel foi uma parada mesmo que a gente até brinca, né? Que eu sou um cara que acredito muito em Deus, então a gente fala que é uma coisa de Deus mesmo. Que ele foi me ver jogando no outro clube que eu estava aqui, na minha primeira experiência. E a gente acabou construindo uma amizade, na época ele ainda estava jogando. E aí, quando ele entrou nesse mercado de agenciar atleta, de fazer contato com clubes, a gente começou a conversar mais e esse ano é o primeiro ano que a gente conseguiu fechar alguma coisa junto. E é um cara, pô, um cara nota mil. Gosto muito dele. Inclusive, estou esperando ele aqui. Está vindo para a Europa em breve. Mas ele é um cara muito, muito gente boa. Um cara que representou muito. Foi ele que, nesse tempo que eu falei que como eu fiquei sem clube, eu fui para a Irlanda, para a casa de alguns amigos. E ele foi o cara que sempre estava mandando mensagem para mim, sempre estava conversando comigo. Sempre estava falando, ó, estou te indicando em tal lugar. E mesmo que eu tinha vontade de parar, de largar, pela pandemia, pela dificuldade, ele sempre estava no meu pé, sempre estava me ajudando. E acabou que no final do ano a gente conseguiu assinar aqui no Esquistuna. E tudo graças a ele. Então, devo muito a ele. E ele sabe disso. Legal. Diego, eu queria te perguntar o seguinte, né? Vamos começar aqui a sabatina, né? As perguntas. A gente vai bater um papo aí sobre as coisas da sua carreira. Eu queria te perguntar o seguinte, eu vi que você começou lá no Zelo Clube, né? Eu jogou nas categorias de base do Zelo Clube. Mas eu queria saber o seguinte, como é que foi o teu início de carreira, né, cara? Como é que foi a tua questão aí familiar, a sua estrutura familiar? Como é que você percebeu ou quando perceberam que você tinha talento para jogar futebol? E aí você começou a procurar clubes, né? Como é que foi esse seu início nas categorias de base? Conta um pouquinho para a gente, principalmente, como você começou e quais os clubes que você jogou lá nas categorias de base. Você tomou muito não, né? Porque às vezes o cara fica meio com vergonha de falar que tomou muito não. Não é eu, por exemplo, que eu entrei ser jogador de futebol, mas tomei alguns não aí. Com 17 anos eu decidi parar de tentar ser jogador de futebol. Mas o Cafu é um grande exemplo. Ele mesmo fala que foi reprovado em várias peneiras e hoje é um dos maiores futebolistas aí do planeta, né? Três finais de Copa do Mundo, enfim, descansa comentários. Então eu queria saber de você como é que foi teu início, teu LCS familiar, teus pais, teus avós, não sei exatamente por quem você foi criado, mas te apoiavam e essas dificuldades lá do início, lá da tua carreira aí, do início da tua carreira dentro do futebol. Então, você falou de levar não, o difícil foi achar um sim. O não eu levava toda semana. Cara, meus pais sempre me apoiaram, sempre, sempre mesmo. Meu pai é um cara que ama futebol, gosta de cornetar pra caramba. Meu pai é um corneteiro de plantão mesmo, vai em tudo beira de campo ficar cornetando os outros. E comigo não é diferente, tá sempre falando dos meus jogos. E eles sempre me apoiaram. Então eu comecei desde pequeno, eu sempre chutando bola em casa e tal. Depois de um tempo, eu comecei a gostar mesmo, ver que eu queria mesmo jogar ali por volta de uns 10 anos, 11 anos. Só que eu nunca tinha saído da minha cidade, sempre jogando em escolinha ali. E a minha cidade, como é uma cidade pequena, eu via que eu chamava atenção, via que eu era um menino que tinha qualidade. Mas quando eu vou pra fora a primeira vez, pro Velo Clube, aí que eu entendi que não é bem assim. Conheci meninos que eram bem melhores que eu, conheci treinadores que não me conheciam, que não entendiam o meu jeito de jogar. E aí foi quando eu comecei a entender melhor o futebol, assim. Na minha cidade, eu acho que eu joguei e treinei com todos os treinadores, assim, que cidade pequena, a gente tem muito treinador que... Como que eu posso dizer? Que são tradicionais, assim, né? Tem sempre aquelas mesmas escolinhas. Na minha época, eu acho que eu passei com todos. Eu acho que eu cheguei a treinar com todos. Tenho muito carinho por todos que me ajudaram. Cada um deles foi importante pra mim, pra eu estar onde eu tô hoje. Mas eu vi, assim, que eu tinha um pouco mais de qualidade. Tinha outros meninos que tinham até mais do que eu na minha cidade, que tinham muito mais condições do que eu de ir muito mais longe. Mas acabaram desistindo por N motivos. Mas depois, foi quando eu saí de casa mesmo, assim, que eu meio que tomei um choque de realidade, assim. Que eu tinha que fazer algo a mais do que os outros. Porque eu não era tão bom quanto eu achava que eu era por jogar só na minha cidade. E depois eu fui no Velo Clube. O Velo Clube, tipo, foi muito bom pra mim. Porque, apesar de muitas dificuldades que a gente passava lá no Sub-17, que é normal em base no Brasil. Mas foi muito importante porque foi a primeira experiência morando fora. Meus pais, que eu sempre tinha morado com eles. Então, eu já não tinha eles mais do meu lado. Tive que aprender a pegar ônibus sozinho. Tinha só dois amigos meus que foram comigo. Então, a gente se cagava de medo de pegar um ônibus errado. Coisas, assim, que hoje em dia você dá risada. Mas naquela época foi muito importante pra mim. Agora, deixa eu entender aqui, né. Você é de Minas Gerais, de Machado. E a tua experiência, ela começou em São Paulo, né. Porque o Velo Clube, ele é de São Paulo, né. Como é que foi essa... Desculpa até, porque eu não sei exatamente a distância. Mas como é que foi essa tua saída, né. É perto, é próximo. Você ficou na casa de alguém, lá no início. E qual que era a tua idade nessa época? Tinha 16 anos nessa época. E eu saí direto pro estado de São Paulo. Primeiro porque o Campeonato Paulista é sempre muito chamativo, né. Onde todo mundo quer estar. E segundo porque no Sul de Minas era muito difícil de ter uma oportunidade. Hoje em dia você tem outros times. Você tem uma Caldense, você tem um Boa. Você tem o Poços de Caldas, que agora tá voltando. Tem um Varginha, Sport Club. Você tem alguns times que estão voltando agora. Mas na minha época a gente tinha só a Caldense. E a Caldense não tinha categoria de base. Então era inviável de ter alguma carreira ali no Sul de Minas. Daí eu acabei indo pra São Paulo porque um treinador meu, que tinha trabalhado numa escolinha comigo, gostava muito de mim e ele acabou se tornando técnico do Sub-15 do Veloclube. E eles tinham alojamento, a gente morava tudo em uma casa, uma casa enorme. Tinha cerca de 30 garotos. E ele era um cara de confiança da diretoria do Veloclube. E ele acabou levando eu e mais dois amigos meus, três amigos meus da minha cidade. E ali que foi a primeira experiência. Mas foi por isso que a gente saiu de Minas e foi pra São Paulo. A distância é... Acho que deve dar umas três horas de carro. Eu não me lembro muito bem. Nossa, tem muito tempo. Mas eram umas três horas de carro por aí. Então, assim, relativamente perto, vamos dizer assim, né? Porque eu entrevistei aqui uma vez um jogador que saiu de Marabá pra o Rio Grande do Sul, né? Marabá no Pará e foi pra jogar no Juventude. E isso nas categorias de base, né? Lá na adolescência. E ele falou que ficava anos sem ir a Marabá porque a passagem era muito cara e a distância também era muito grande, né? Então, o cara tiver uma roda... Não, nem se compara. É, pra ir pra Marabá ele ia gastar três dias aí de estrada. E é difícil, né? Até pro pessoal que tá acompanhando a gente nesse bate-papo aqui, nessa live. É difícil porque, às vezes, a gente pensa que o futebol é só glamour, né? Você vê lá o Neymar, né? O cara, glamour, yacht, helicóptero, jatinho, não sei o quê. Mas esquece do início, que é muito difícil, né? Você imagina você abrir mão ali do seu convívio com as pessoas que você tem aquela rotina do dia a dia, pra, de repente, buscar um sonho, não saber nem se vai dar certo, tá ali, né? Porque, assim, você foi aprovado no Veloclube, ficou lá no Veloclube, mas ainda não é uma garantia. Tem um amigo que fala o seguinte, o funil, ele tem a boca larga e é saída estreita, né? Você chega lá no mirim infantil e vai descendo até chegar no profissional, a boca é super estreita. Às vezes, o cara fala assim, pô, por que que o fulano não deu certo? N fatores, né? A gente que milita no meio da bola há algum tempo, a gente vê N fatores. Às vezes, falta de alicerce familiar, estrutura familiar. Às vezes, excesso de estrutura familiar. A gente fala com esses jogadores que desistiram no futebol porque os pais tinham estrutura familiar. Você não precisa de futebol. Você não vai viver de futebol. A gente tem a estrutura familiar, você vai estudar, você vai se formar, você vai ser médica, você vai ser engenheiro, vai ser alguma coisa. Porque o futebol, ele acaba, de repente, te levando pra um caminho que você não traçou na sua vida, né? Então, assim, claro que o garoto, todo garoto que começa, ele quer ser o Neymar, né? Ele quer jogar dinheiro avanço. Mas, pra chegar, você olha, o Neymar é 0, um pouquinho por cento, né? Desse universo do futebol, principalmente dentro do campeonato do futebol brasileiro, né? A gente sabe que, como eu tô falando, a gente que vive dentro do futebol, a gente sabe como é que funciona. A questão de grana, né? De salário e quando recebe, né? Eu tenho amigos que falam o seguinte, joguei seis meses, joguei um ano lá no Tibital, no interior, tal, e não recebi nada. E até hoje, faz dez anos, cinco anos, e o cara só se não vai receber. É, então, e tem um parênteses também, que antes de eu ir pro Velo Clube, eu tomei muito, não. Eu tentei sair antes. Eu queria sair antes de casa, sempre, depois dos meus 14 anos ali, meu objetivo era sair de casa antes. Meus pais ficavam um pouco com o pé atrás. Até porque a gente, na época, sem entender muito do futebol assim, a gente achava que, antes dos 16 anos, era muito novo pra sair. Então, querendo ou não, a gente nem procurava muita coisa. Eu achava que eu tava na idade certa. E depois que eu saí, que eu fui ver que, na verdade, os meninos saem de casa muito antes. Aqueles que vão pra time grande, principalmente, e que acabam seguindo carreira, saem de casa com 10, com 12 anos. Mas, antes do Velo Clube, eu tomei muito, não. Eu tentei sair. Eu lembro uma vez que eu fui numa peneira do América Mineiro e tomei um não em BH. Então, você pensa, da minha cidade pra BH, são cinco horas e meia. Então, eu fui em BH, tomei um não, voltei pra casa. Aí, apareceu uma oportunidade, já digo, na segunda-feira, pra um time de Ibirité, que é em Minas também. E fica, acho que, às seis horas da minha casa. E fui, na segunda-feira, e tomei outro não e voltei. Então, em duas semanas, eu tomei dois não. E de cidades longe, assim. Então, é só pra abrir um parênteses. Às vezes, eu falo aqui, ah, eu saí da minha cidade e fui pro Velo Clube. E já fui aprovado. Não, já tomei. Nossa, isso é o que eu lembro. Mas, antes, eu tomei muito. Deve ter sido uns dez, por aí. É, mas isso não é privilégio que eu não. O Ronaldo Fenômeno tomou não. O Thiago Silva, né? O zagueiro tomou não. Então, muitos jogadores aí profissionais, com certeza, tomaram não. E isso não quer dizer que seja insuficiência técnica, né? É claro que a maioria dos pretensos jogadores aí, a gente sabe que é isso mesmo. É insuficiência técnica, porque as pessoas que estão lá, Elas são gabaritadas e abalizadas pra avaliarem, pra fazerem esse tipo de avaliação. Mas, eu já vi peneira, ô Diego, aqui no Rio de Janeiro, eu já vi peneira no profissional. E aí, o cara falou pra mim assim, eu não tive nem tempo de ver o fulano, ciclano, porque tinha 95 jogadores profissionais. E o cara tinha um mês pra escolher o seu grupo, quer dizer, ele tinha um mês de quando ele começou a peneira, até o início do campeonato, carioca da segunda divisão, pra escolher o grupo, pra escolher, sei lá, 28, 30 jogadores. Então, teve jogador que, ele falou, pô, cara, eu nem lembrava que o fulano tinha passado e o cara falou depois com ele, pô, o professor foi muito rápido e tal, você vê, peneira de profissional. Então, às vezes, essa questão também, né? Porque tem muita gente, você acaba meio que passando desperdido. E eu tenho certeza que as peneiras que você participou também não foram peneiras, assim, que foi, digamos assim, que teve aquela justiça, né? Porque tem muito moleque, muito garoto, né? Eu não sei como é que é hoje as peneiras, mas no meu tempo, cara, assim, eu, graças a Deus, as peneiras que eu fiz, eu consegui ir ficando, sabe? Que depois chegava um determinado momento que o cara olhava e falava assim, pô, esse garoto aqui é meio saquinho, vou tirar ele, tá? Mas eu conseguia ficar durante algum tempo lá no time e tal. Mas eu também dei um pouco de sorte, porque eu era meio, vamos dizer, meio entrão. Então, eu conseguia pegar o fio da meada e já chegar lá no... Onde é o vamos ver do clube mesmo, né? Esse negócio de peneira e tal, assim, eu não participei muito, não, né? Até porque, assim, como você, a gente falava assim, não, você tem qualidade, não sei o quê, vai lá e tal. Mas é como você falou, você tem qualidade ali na peladinha, no colégio, então, na hora que vamos ver lá, você vai pegar garotos que, de repente, tem uma qualidade acima da sua. Deixa eu dar uma passada aqui rapidamente aqui, para não perder a mensagem do Pedro, né? Parece que é Pedro. Ele botou aqui, ó, Acompanho o youtuber que joga a Super Etan. Super Etan, né? Que chama. Que, no caso, é a primeira divisão. Assim, fazendo essa comparação... É a segunda. É a segunda, a primeira é a Alvesca, né? Azvenska. É isso? A pronúncia? Az, é, ó, a pronúncia aí está meia. É verdade. Você conhece esse youtuber aí, ou tem ideia de quem seja? Sim, é... Ele é um cara que está trabalhando num clube que chama Vassalum, é um clube que veio da Divisão 1, que, no caso, é a terceira para a Super Etan, do ano passado para esse ano. Ele trabalha com um amigo meu, amigo, assim, conhecido, que é o Claudinho Sartori, é um empresário que trabalha aqui também na Suécia, está sempre com alguns jogadores aqui. O cara é muito gente boa, foi um cara também que foi importante para mim também, sem ele saber, ele foi importante para mim quando eu cheguei aqui à primeira passagem. E ele assinou agora, nesse verão agora, nesse verão que eu digo aqui na Europa, ele assinou e ele está jogando lá. Chama, chama Lucas. Lucas de Paula, Lucas. Acho que é ele mesmo. Eu não tenho contato, mas o Claudinho, eu vi o Claudinho que estava divulgando bastante, que eles tinham conseguido assinar o contrato lá. Legal. Ô Pedro, se você quiser e puder deixar novamente a mensagem e dizer o nome do youtuber que está jogando a Super Etan aí, a gente fica agradecido só para confirmar aí que a gente realmente estava na Espanha, no Málaga City, disputou na temporada passada lá e agora foi para a Suécia ser quem é também. Então, Diego, aí você deu continuidade na sua carreira, você profissionalizou em qual clube? No Jacutinha. No Jacutinha. Então, você passou pelo federado, né? Pelo Belo Clube, nas categorias de base, e depois no Guaratinetá, é isso? Isso. No Jacutinha, eles me profissionalizaram, mas eu acabei jogando só o Campeonato Mineiro Sub-20 mesmo. O meu contrato era profissional, mas eu só vou jogar no profissional mesmo, no Atlético Joseense. Antes era São José dos Campos Futebol Clube, agora é Atlético Joseense. Aí eu acabo confundindo, mas foi isso. Entendi. E esse Jacutinha é de Minas Gerais, né? Isso. E, assim, eu vejo já há algum tempo o futebol paulista, para quem está de fora, a gente sempre tem uma visão de que é um futebol muito mais competitivo, competitivo, não só no sentido de ter aquela competição técnica, mas você vê que lá eles têm. Eu não sei como é que está agora, se mudou a fase de pandemia e tal, mas antes eles tinham a divisão lá do Palmeiras, em São Paulo, né? Tinham a 2 e a 3, que teoricamente seriam a 2ª e a 3ª, e a 4ª eles chamavam de 2ª, né? A 4ª eles chamavam de 2ª divisão, aquela escala da pirâmide seria a 4ª. Mas você vê, cara, que até outro dia tinha jogos que passavam na televisão, claro que a gente não está aqui discutindo qualidade técnica, mas você via jogadores que eram conhecidos disputando essa 2ª, que é a 4ª lá, né? Mas, caramba, o cara passou no time tal, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, no Flamengo, e está jogando... Então, a gente entende que seja competitivo no sentido também de atrair investimentos, de atrair imprensa, atrair público. Claro que a gente não está falando agora desse momento por causa de pandemia, mas a gente via jogos aí, principalmente jogos transmitidos que tinham essa conotação de público, né? Público sempre presente, domingo de manhã, lá na Rede Vida e tal, que a gente via os jogos. Então, você, mesmo não tendo jogado nos profissionais lá, você conseguiu viventear toda essa atmosfera do futebol paulista, né? Eu queria que você contasse assim como é que foi essa sua vivência, essa sua experiência dentro desse futebol competitivo, que é o futebol paulista, que hoje é praticamente... A gente pode dizer que capitaneia todos os regionais do Brasil, né? Ele está melhor. O cara quer disputar uma A3 em São Paulo, é melhor do que, com todo o respeito, vai disputar um campeonato lá no Piauí, no Maranhão, né? A visibilidade é muito maior, né? É, então, ali em São Paulo, foi onde eu fiz toda, praticamente toda a minha carreira. O Jacutinga, eu joguei cinco meses, foi o Campeonato Mineiro Sub-20, e no Uberlândia eu voltei para jogar o Campeonato Mineiro, também no Módulo 2. Então, o resto foi tudo ali em São Paulo. Em São Paulo, eu joguei a minha primeira Copa São Paulo, eu joguei o meu primeiro ano no profissional, que eu estive trabalhando mesmo com jogadores profissionais. Joguei três... Não, joguei quatro campeonatos paulistas, entre Sub-17 e Sub-20. Então, ali eu acho que é muito interessante ali, porque, cara, cada cidadezinha tem um time, e você vê times tradicionais na última divisão, como você falou, na segundinha, lá a gente chama de... Ele chamava, né, de Libertadores da Várzea. Porque é muito disputado, são estádios pequenos, tinha muita torcida, por exemplo, o 15 de Jaú mesmo. Você vai jogar contra o 15 de Jaú em Jaú, é uma equipe grande, tem muita torcida. Era muito difícil você jogar contra eles lá. Você tem União Moji, Moji-Mirim, Moji-Iguaçu. Então, tipo, você tem times tradicionais. Para mim, a melhor coisa que aconteceu foi estar ali, principalmente em São José dos Campos. Eu consegui vivenciar uma série A3 ali, e a gente estava brigando para subir, o que é melhor ainda, te dar até mais tranquilidade. O clube apostava muito em jogadores novos, o que favoreceu eu e mais seis colegas meus que subimos do Sub-20 direto, depois da Copa São Paulo. Foi uma pena que no final do campeonato, quando eu comecei a pegar sequência, comecei a ganhar mais minutos, a gente acabou sendo eliminado para o Votoporanguense lá em Votoporanga. Mas foi uma experiência muito maneira, e na minha opinião, acontecia muito isso aí que você falou, de você ver jogadores que vinham de times grandes para jogar uma série A3, eram emprestados para jogar uma segundinha, como fala, porque antes não tinha esse campeonato Sub-23, o aspirante, o brasileiro é um aspirante. Então o cara saía do Sub-20 no time grande, e ele não conseguia dar continuidade, porque para dar continuidade no time grande é muito difícil, você tirar a vaga de um cara que já está rodado ali é muito difícil. Então eles eram emprestados ali, porque é um campeonato Sub-23, e aí esse campeonato Sub-23, eles se desenvolviam, jogavam até os 23 anos, e voltavam melhores e mais experientes para uma equipe grande, para uma equipe até mediana talvez, mas de série A, de série B. Os meus amigos que foram bem-sucedidos, que estão bem-sucedidos hoje, todos eles passaram pela segundinha. O Gregory, que hoje joga no Orlando City, dos Estados Unidos, passou pela Bzinha, pelo São Carlos, o Arthur está no Japão, no Yokohama, passou pela Bzinha, jogou pelo União, União alguma coisa, de Bebedouro não, Inter de Bebedouro. O Tauã hoje está jogando na Portuguesa, está muito bem na Portuguesa, de São Paulo, também jogou a Bzinha pelo São Bernardo, então tipo assim, era uma forma da gente continuar dando seguimento na nossa carreira, mesmo depois de sair do Sub-20, quando o mercado começava a ficar bem difícil. Com certeza. Agora vamos trazer aqui a tua realidade atual, você vindo para a Suécia, você só teve essa experiência e você chegou aí em teste para algum outro país? Não, não, só tive aqui. Eu estive na Irlanda treinando com o time lá, no tempo que eu estava durante a pandemia, mas não cheguei a fazer nenhum jogo oficial. A primeira vez que eu vim foi direto para a Suécia, direto para esse time que eu vim mesmo, que é o Kúnzor, e dessa vez de novo, vim direto para cá já com o contrato assinado com o Esquistú. E você, evidentemente, sente essa diferença na tua primeira passagem, no Kúnzor, essa diferença de, vamos dizer assim, biologia do futebol, essa diferença de forma de trabalhar, formas de trabalhar, você que tinha tido 95, 99, vamos botar assim, de experiência da tua carreira dentro do futebol de São Paulo, você sente essa diferença ou foi imperceptível, você conseguiu absorver muita coisa técnica, taticamente, que foram vitais para essa tua sobrevivência dentro do futebol europeu, ou você teve que praticamente deletar tudo o que você tinha aprendido e recomeçar para estar numa experiência nova dentro do futebol europeu, porque você hoje não joga a primeira liga, a primeira liga da Suécia, então a gente tem sempre em mente que é um futebol de força, posso estar enganado, mas é um futebol de força, de correria, em detrimento daquela liga que de repente a gente vê na Europa, principalmente nos países de Nórdia, que são os caras muito fortes, muito grandes, muito encorpados e tal, muita trombada. Então eu queria que você falasse um pouco principalmente dessas diferenças técnicas e tácticas dentro da tua cabeça, se o cara articula bem as palavras, bem escreve o escrito aí, o que você conseguiu realmente colocar em prática daquilo que você aprendeu durante a sua carreira, você é jovem, tem 26 anos, mas eu queria que você traçasse um paralelo sobre as diferenças, especialmente dessas diferenças entre o que você tinha aprendido no futebol do Brasil e o que você está colocando em prática hoje na Suécia. Cara, tô tentando lembrar alguma coisa que eu guardei do Brasil pra usar aqui, mas é totalmente diferente, sabe, tipo, eles é muita bola longa, muita força, igual você falou, é, ainda tô num time que toca bem a bola, ainda tô num time que joga, a gente joga contra times que tocam muito bem a bola, mas esse negócio da força deles, a gente teve um jogo, foi há duas semanas atrás, fora de casa, a gente jogou num campo muito pequeno e, cara, só força, é só bola pro alto e briga, parece briga mesmo. Então, tipo, essas coisas você não vê em São Paulo, é difícil você ver isso, até nos campeonatos de base, se você pegar um jogo mediano, você vai ver dois times que tocam a bola, que tentam sair jogando, que tentam explorar, mesmo a qualidade técnica dos jogadores. Aqui você vê muito jogador que não tem qualidade, não é muito bom na qualidade técnica, mas tá jogando em ligas boas porque eles têm tamanho, têm força, então isso favorece muito eles. Quando eu cheguei, foi a principal coisa que me atrapalhou. Eu não conseguia me adaptar porque eu dominava a bola, já tinha alguém nas minhas costas já me atropelando. Sempre são maiores que eu, sempre são mais fortes que eu, é impressionante. E os caras me atropelavam. Aí eu comecei a tentar me adaptar, tocar de primeira, tava jogando como um primeiro volante, então eu tentava não perder a bola no meio. Mas hoje eu tô mais adaptado, porém, ainda assim não tem muita diferença pra mim. Ainda assim não tem muita posse de bola, é muito... Pô, se a gente começou atacando pela direita, a gente finaliza o ataque pela direita, não tem alguém que tranquiliza o jogo e muda o lado, igual acontece no Brasil. É tudo muito rápido, é todo mundo atacando todo mundo. E até o que aconteceu pra eu jogar de zagueiro aqui, que nem você falou no começo da live, pra mim foi bom, porque geralmente o zagueiro é quem começa a armar a jogada do nosso time. Os meios de campo participam um pouco do jogo, se você for comparar com o Brasil. então quando eu eu tenho uma qualidade técnica, um bom passe, quando eles me puxaram pra zaga e eu comecei a dar a saída de bola, eu me destaquei nos dois jogos. Fui escolhido o melhor da partida nos dois jogos justamente por causa disso. Porque eu dava uma saída de bola boa e é uma coisa que eles não tinham aqui. Eles tinham o zagueiro que da direita dava a bola no fundo pros atacantes e o da esquerda fazia a mesma coisa. Ou fazia uma diagonal. Então quando eu fui pra zaga esse foi o meu diferencial. Hoje, pra ser bem sincero, eu prefiro até jogar de zagueiro aqui no time que eu tô por essa forma de jogar do que jogar como meia. Como um volante. Mas no começo acho que a principal coisa assim pra mim primeiro eu tive que mudar tudo o meu pensamento, tudo que eu aprendi eu tive que meio que deletar e tive que aprender de novo dar um toque na bola, uma movimentação diferente. Eles não gostam que o volante tinha uma coisa que todos os meus treinadores no Brasil tinham comum. Quando eu tava de volante eles sempre falavam pra mim não passa da linha da bola. Você fica atrás da linha da bola recebe ou vira o jogo ou tenta tocar pra frente. Tenta achar um passe no meio, num atacante, uma enfiada de bola. Aqui não. Aqui eles não gostam que eu faça esse movimento. Eles pedem pra eu ficar à frente da linha da bola e deixar que se precisa tocar pra trás que toquem no zagueiro mas que não toquem no meio porque se eu ficar ali eu sou um jogador a mais que não tá atacando. Eu tô meio que desperdiçando um jogador dentro do campo. Então é uma coisa assim diferente que é a principal coisa que eu tô lembrando agora mas que fez muita diferença pra mim. Tive que me adaptar de outra forma de jogar. É, e você não é tão alto assim, né? Pra zagueiro, né? Não, é 1,76m. Pra esse embate assim, né? Você tem que conhecer o atalho evidentemente porque nem sempre é só a força que vai determinar aquele que vai se sobressair numa jogada. Tem muito jogador aí que tem uma qualidade técnica que é diferenciada rapidez, zagueiro e se sobressai bastante. Quanto tempo você ficou no Cunso? Eu fiquei duas temporadas em 2017 e 2018. Aqui a gente acompanha a temporada igual no Brasil. Começa em abril o campeonato e vai até novembro. Então foram dois anos 2017 e 2018. É, eu posso estar falando besteira aqui, fazendo confusão mas a maioria dos países nórdicos são assim, né? Estônia, Finlândia, enfim. Ou pelo menos é o que eu acho, né? Suécia. Sim, sim, sim. É pelo frio muito intenso, né? Daqui em novembro o frio começa a ficar muito intenso, muita neve e aí eles fazem dessa forma. Legal. E o Cunso foi tua primeira experiência. Como é que foi assim? Como é que surgiu essa possibilidade de você ir pra Europa, pra Suécia, né? que a gente tem aquela visão de Suécia, Primeiro Mundo, país e tal. Pô, caramba, agora vai. Qual o ano que você foi pra lá? 2017. 2017, quer dizer, quatro anos atrás você tinha 22 anos, né? Por aí. Isso. Você fez hoje? Isso, dia 22. Cara, foi... E o que foi a sua experiência lá? Foi interessante porque eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha entrado no aeroporto, foi minha... Eu já tirei o passaporte pra vir mesmo, então eu nunca tinha usado meu passaporte, não sabia falar inglês, eu meio que vim na cara e coragem mesmo. Eu vim porque aconteceu a mesma coisa que acontece com todo mundo, igual eu te falei, acaba o Sub-20, o profissional não te olha do mesmo jeito porque ele prefere pegar um cara de 24, 25 anos que tá mais pronto do que o menino que sai do Sub-20, então eu não tinha oportunidade, um amigo meu me ligou, falou, olha, eu tava na Suécia, lá tem um bom mercado, e lá eles dão valor mais pro jovem do que pra esse cara de 24, 25 anos que já tá meio pronto, lá eles preferem os garotos. E daí eu vim, cara, tipo, meio que falei, ah, o que der, deu. Entrei no avião, vim, a primeira, o contato, assim, no país, foi muito bom porque você começa a ver coisas que você não vê no Brasil, você tem uma segurança diferente, você pode andar na rua no horário que for, que não tem problema nenhum, você pode, você tem uma segurança de que as pessoas que estão à sua volta não querem, não vão te fazer mal, então, assim, eu até brincava na época que a minha família ficava mais tranquila comigo aqui do que comigo em casa com eles, no Brasil. E depois teve a questão do futebol, claro que era meu objetivo mesmo de vir aqui, e, mas o país é maravilhoso, cara, o país, parece que a gente teve um problema aí na conexão com o Diego, né, e o Diego daqui a pouco vai estar retornando aí, acho que o Diego teve um problema lá na sua conexão, mas já já ele vai, opa, já está aqui, perdão, opa, caiu aí, você está falando sobre essa... O país é incrível, cara, tipo, é muito bom, você se sente, seguro, o país tem uma educação diferenciada, o país, o governo te dá um auxílio muito bom para tudo que você precisa, tudo aquilo que você tem de problema, eles te ajudam a resolver, as pessoas são muito receptivas, eles têm o costume de ser meio fechadões e tal, de não te darem muita atenção no começo, mas depois você começa a conversar, eles te dão uma liberdade, te respeitam muito, então isso foi uma coisa que me atraíram até para voltar. Para voltar dessa vez, né? Sim, para voltar dessa vez. É, porque você passa pelo curso, duas temporadas lá, e aí você retorna ao Brasil para um clube que foi fundado pelo que eu li, né? Eu li depois que... Eu li sobre o clube depois que eu sou que você jogou lá, até para a gente estar batendo esse papo aqui, vou pegar uma pesquisada, e parece que foi um clube, você me corrija se eu estiver enganado, que foi fundado pelo Gilson Batata, né? Aquele antigo jogador, em 2010, e foi um projeto novo, né? Que é o Cap Uberlândia, né? Então, clube... Como é que é o nome lá? Clube Atlético Portal Uberlândia. Clube Atlético Portal Uberlândia. Sim. Tem o apelido de Cap Uberlândia. Por que que você voltou, Diego? Já estava já meio que definido quando você foi que voltaria? Como é que... Conta um pouco dessa história. Por que você sai da Suécia e já torna para o Brasil? Cara, eu fiz uma boa temporada aqui e... o treinador que estava no Cap, o Vantuiu Rodrigues, um treinador muito conhecido no interior de Minas, ele já me conhecia e ele me fez um convite de jogar lá. para mim seria interessante porque como o campeonato aqui começaria em abril e eu tinha apalavrado com o Cúncer que eu voltaria, então para mim daria certo. Eu jogaria de janeiro, fazia a pré-temporada em janeiro, jogaria fevereiro, março, e abril eu voltava, que é o que dura mesmo o campeonato mineiro. Só que... depois que eu assinei no Brasil, eu entendi que eles aqui não gostaram muito da ideia, porque eles tinham a ideia que eu voltaria mais cedo para fazer uma pré-temporada com eles e acabei não voltando para cá depois. E... cara, você... era uma oportunidade para mim. O campeonato mineiro Maduro 2 é sub-24, então eu ainda tinha a idade e eu falei, vou tentar mais uma vez aqui no Brasil ainda, quem sabe eu faça um campeonato bom, eu consiga chamar atenção, consiga pegar uma série C, uma série D para jogar no segundo semestre, acabou que não deu certo, mas não me arrependo de forma nenhuma, também tive muita experiência lá, tive muitos bons jogos lá, bons momentos lá, conheci pessoas que me ajudaram muito na minha carreira também, que ainda me ajudam, fiz amigos, então não tenho nenhum arrependimento. O CAP, ele existe ainda, o CAP Uberlândia? É uma boa pergunta, você sabe que eu não acompanho mais, não acompanho. Na época que você jogou lá e eles estavam disputando o quê? A gente jogava o módulo 2 do Campeonato Mineiro, que é a segunda divisão, e a gente ficou próximo de subir, cara, a gente teve uma oportunidade na última rodada de ganhar do Democrata em Sete Lagoas, a gente só precisava de uma vitória simples que a gente classificava e a gente acabou perdendo para eles, então depois disso, até o clube mesmo, os diretores lá ficaram um pouco meio chateados, assim e tal, mais coisas do futebol. Com certeza. E aí, do CAP, você, me ajuda aí, do CAP você volta para a Suécia? Você voltou em 2020, né? Sim, eu assinei agora, no final de 2020. Fiquei curioso, Diego, porque eu já sabia que você estava lá, mas você demorou a beça, né? Foi o quê? Foi a quarentena que você teve que cumprir? Não, foi... Eu estava na Irlanda e eles queriam que eu viesse em dezembro mesmo, mas eu estava morando com meus amigos lá na Irlanda, em Dublin, e no final de ano eu já passaria longe da minha família, então eu preferi passar lá com eles, pedir para eles deixarem que eu viesse em janeiro, e depois em janeiro eu dei um migué neles para pedir para eles deixarem eu vir em fevereiro, porque em janeiro aqui estava menos 30, menos 25 graus, e eu não queria enfrentar esse frio todo, mas aí em fevereiro eles já mandaram a passagem, aí eu vim dia 1º de fevereiro, e ainda peguei um frio muito intenso, e acabou que depois o campeonato acabou começando só em junho, por causa da pandemia, que é a segunda onda da pandemia, estava muito alta, e eles acabaram adiando o campeonato. Ah, entendi. E naquele momento ali que você voltou para a Suécia, tinha alguma outra proposta para ficar no Brasil? Não, tinha apenas na Irlanda, esse time que eu estava treinando lá, eles queriam assinar comigo, porém, na Irlanda eles estavam mais rígidos com a pandemia do que aqui, a gente estava treinando lá, a gente só podia treinar quatro dias na semana, e em grupos diferentes, e não tinha previsão para começar o campeonato. É um clube muito estruturado, era um clube muito bom, chama Home Farm, depois se você quiser procurar, os caras foram muito gente boa comigo, abriram a estrutura toda do clube, é um clube muito legal, mas eles não tinham a previsão de começar o campeonato, eles não tinham previsão de que os treinos voltariam ao normal, e quando apareceu o Skillstune, eles já tinham toda a agenda programada para quando começariam os treinos, onde seria a pré-temporada, e aí eu preferi vir para cá mesmo, por essa segurança de que vai começar em tal data o campeonato. São duas Irlandas, tem a Irlanda e a Irlanda do Norte. Isso, estava na Irlanda mesmo, que é mais conhecida. É a cara que já disputou a Copa do Mundo e tudo, né? Isso. Já jogou inclusive em Copa do Mundo contra o Brasil em 86, se não me engano, tinha um goleiro lá bom, Pat Jennings, não sei se ele está vivo, se está envolvido com futebol ainda, é porque hoje na Irlanda do Norte, na outra Irlanda, sei lá, uma dessas Irlandas aí, tem apenas um brasileiro que joga inclusive na Segunda Liga, vamos dizer assim, porque a gente às vezes faz uma comparação aqui no Brasil que não procede muito, você quer dizer, a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão, às vezes eu tenho alguns amigos que perguntam assim, ah, vem cá, isso aí é qual divisão? Cara, tem país, por exemplo, nos Estados Unidos que não tem esse negócio de divisão, tem a MLS, tem a USL que não tem acesso nem defenso, então, cada divisão é disputada, né, divisão, cada, sei lá, conferência ali é disputada dentro da sua organização, né? Isso foi uma coisa que também acontecia na Irlanda, esse time que eu tava jogando, o Home Farm, ele era profissional, mas ele tava jogando numa liga que não era a liga principal da Irlanda, a que leva pra uma Champions League, pra uma Europa League, ela era uma liga diferente, chama Leinster, Leinster League, e era uma coisa também que meio que me tirava o tesão de ficar lá, porque, cara, beleza, a gente vai ganhar a liga, mas aí a gente vai pra onde? A gente vai jogar ano que vem a mesmo lugar, contra os mesmos times, não tem rebaixamento, não tem acesso, e aí? Aí eu falei, não, não, eu prefiro ir pra Suécia mesmo. E aí, falando disso, sobre rebaixamento, sobre acesso, como é que você percebe a cultura hoje do seu time, do Esquistro na City, em relação a essa coisa de, não, a gente tá aqui pra subir, porque hoje, infelizmente, o seu time não tá bem na tabela, né, tá do meio da tabela pra baixo, né, não é isso? É, não, a gente tá mal, a gente fez, a gente fez bons jogos, no começo a gente começou mal, fizemos cinco jogos bem ruins, depois a gente melhorou, pegou uma sequência ali de dez jogos sem derrota, e aí agora nos últimos cinco jogos a gente teve três empates e duas derrotas, aí a gente deu uma caída, a gente tá brigando mesmo pra ficar, a gente já sabia que a gente ia brigar pra ficar, é, mas a gente também teve muito, deu muito mole, cara, a gente teve jogo que a gente tava ganhando de dois a zero e deixou os caras empatar, teve jogo que a gente tava ganhando de três a um, deixou os caras virar, é, tivemos um jogo, um desses jogos que eu joguei de zagueiro, a gente tava ganhando de um a zero até o minuto 89 e eles empataram o jogo e a gente tinha um jogador a mais, então assim, o meu time, ele é bom, é um time novo, um time de garotos ainda, a nossa média de idade aqui é 23 anos, mas, a gente peca muito no momento que a gente tá muito confortável no jogo, a gente acabou pecando muito, isso é, por isso que a gente tá brigando hoje pra, pra não cair, é, os caras tão tranquilos, é, do clube tão tranquilo porque já esperavam isso mesmo, quando a gente teve uma sequência de dez jogos sem perder, é que eles ficaram surpresos porque eles não esperavam, eles tão vindo agora da divisão três, então, era isso mesmo, o papel é ficar, e a gente tem mais dez jogos, cara, eles tão apostando tudo nesses dez jogos, eu acho que a gente vai conseguir ficar assim, hoje a gente tá uma posição acima da zona, que, tipo assim, dois caem, e o antepenúltimo, ele vai pra um playoff contra um que tá subindo, eu acho que a gente vai, não vai pra, nem pro playoff, acho que a gente vai se manter, mas a única coisa que eles cobram da gente hoje é essa sabedoria pra não se, e essa concentração no jogo que a gente tiver bem, às vezes a gente tá muito bem no jogo, mas por dois minutos a gente perde o jogo. É, eu perguntei especificamente sobre o Esquistuna, mas eu queria saber também de você, se você consegue dissertar sobre a cultura do futebol sueco, porque a gente já viu a Suécia chegar em semifinal de Copa do Mundo, e a gente viu aí, ultimamente, a Suécia nem classificar pra Copa do Mundo. Como é que você percebe, não sei se você tem essa percepção, se você se interessa por isso, até porque você já tá na sua terceira temporada, praticamente, no país, sobre essa cultura. Por que eu tô perguntando isso? Porque, num momento anterior, eu tinha até muita dificuldade pra fazer as atualizações dos gols brasileiros, porque era muito brasileiro. E hoje, você vê poucos brasileiros, principalmente nessa divisão 2 que você joga, na... Eu vou falar como se... Na Alvescan, você tem alguns brasileiros, na Superiça, você também tem alguns, mas hoje, nessa segunda que você joga aí, tem poucos brasileiros, né? Tem poucos brasileiros, inclusive, eu conversava com o Michel, ele falou que tá tendo essa dificuldade aí, principalmente a questão financeira, né? Que é muito alto o custo pra bancar um jogador brasileiro, pra vir do Brasil, pra... pra Suécia. Tem a questão também epidemiológica aí, da pandemia. eu queria saber, Diego, como é que você vê hoje essa questão aí, competitiva da Suécia? Se em algum momento você vai ter uma Suécia forte novamente, ou se ela vai continuar nessa Ibrahimovic, dependência, né? Do Ibrahimovic, lá na seleção. O cara já tá com quase 40 anos e tá sendo convocado ainda, né? Parece que não revela jogadores, a seleção não saiu daquele patamar, né? Não evoluiu. Como é que você percebe isso aí? Até dentro da competição, das competições que você participa. Quando vocês jogam... Mais uma pergunta também. Quando você joga a Copa, a Copa da Suécia, vocês enfrentam os clubes da Albertan, da Tereza, lá? Então, respondendo a primeira pergunta, eles... Eles não vão, na minha opinião, eles não vão virar uma equipe forte, eles não vão virar uma seleção forte, eles vão ser sempre essa equipe mediana que eles são, o que classifica para a Copa do Mundo, às vezes com mais facilidade, às vezes numa repescagem. E... Principalmente pela cabeça deles aqui, como eu falei para você, o meu time, principalmente, eu vejo muito pelo meu time, a gente tem uma qualidade muito boa, a gente tem jogadores com muita qualidade para jogar mesmo, com a bola no chão, com toque de bola, com um, dois, uma boa movimentação, mas as pessoas que estão no comando, treinadores, diretoria, eles não são a favor dessa mudança, eles preferem, eles são resultadistas, eles gostam de ganhar de um a zero, dando balão para fora do estádio, do que botar a bola no chão, e talvez não conseguir um resultado desejado, mas jogando um futebol mais gostoso. Então, por essa forma deles de pensar, eles não vão sair desse patamar que eles estão, eles vão ser bons times, porque eles fazem bons trabalhos de categoria de base, eles conseguem tirar mesmo os melhores jogadores, eles têm uma academia muito forte, mas em questão de seleção principal, não vão bater de frente com as seleções tão cedo, tipo, não vão mesmo. Dificilmente você vai ver uma Suécia passando de umas oitavas de finais de Copa do Mundo, de quartas de finais de Eurocopa. E sim, quando a gente joga a Copa, a gente pega os times da Asvenska, da Super ETA, e é até muito bom, porque você vê times muito pequenos, que às vezes jogam em cidades, assim, de 3 mil habitantes, que são muitas que a gente tem aqui na Suécia desse tipo, e você vê esses times jogando contra equipes grandes, equipes de milhares de torcedores. E com relação a essa questão dos brasileiros aí, você encontra com os brasileiros, você tem algum aí que... Você tem alguns países aí que, por exemplo, Tailândia hoje, né? Tailândia, pô, é um novo oásis aí do futebol. A maioria dos jogadores querem ir pra lá e tal, muitos brasileiros, muitos jogadores que jogaram em time grande, né? Enfim. Sim. E com relação a essa questão dos brasileiros aí, cara, eles são muito, como posso dizer, a dificuldade dos brasileiros aqui é muito grande, porque essa questão do passaporte é muito difícil pra eles. Eu só consegui ter uma abertura melhor no país por conta do passaporte italiano. mas jogadores brasileiros mesmo, brasileiros, só com o passaporte brasileiro é muito difícil. Eles conseguiram fechar de uma forma muito grande, assim. Cara, é só times nas vencas mesmo, porque a qualidade, a qualidade não, a quantidade de dinheiro que eles precisam pra arcar com isso é muito grande. Beleza. Eu vou colocar aqui o Diego numa surpresa, né? Ele não tá nem sabendo que eu ia fazer essa surpresa pra ele aqui. Eu vou tentar fazer essa surpresa pra ele aqui. Peraí, vamos lá. e o do crônio. Peraí, opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar uma surpresa já, já. O Diego, o Diego tá preparando ali o o carregador dele, que ele tem que pegar o carregador do... O Diego vai voltar aqui. Vamos lá, Diego? Opa, já que tá de volta aqui. Eu preparei uma surpresa pra você aqui, Diego. Sim, pode falar. Você tá me ouvindo? Pô, tô te ouvindo bem. Eu preparei uma surpresinha pra você aqui. A gente vai ver aqui alguns lances seus aí, né? Nesses vídeos aqui. algumas fotos, né? Da sua carreira. Sim. Se você quiser falar um pouco sobre... Esse é com o time. É no Capo Uberlândia. No Capo Uberlândia. Arriscou de fora ali, a bola passou. Fazer gol não é muito a tua não, né, Diego? Cara, eu tenho feito poucos. Fazia mais na base, vou ser bem sincero. Mas aqui eu já fiz um. Fiz um belo gol aqui no começo do campeonato. A primeira vitória nossa foi o que fiz. Mas antes eu fazia mais gols. É uma das coisas aí que o meu pai, que é um corneteiro, cobra. Ali você tava de lateral nesse vídeo aí, ó. Onde tá iluminando, né? Sim, tô de lateral. Esse foi o jogo que a gente perdeu pro Democrata em Sete Lagoas, que a gente tinha a chance do acesso. Esse é o teu vídeo mais atual, né? Porque você ainda não tem o mais atual que esse. Sim, sim. É o meu mais atual. É o de 2019. 2019. Esse já é na Suécia. Esse lance já é na Suécia. Aí já é no Cúncer? É, já é no Cúncer. Ali que eu faço, né? Você assistente esse lance? Tô, tô. Foi na Suécia. Foi no Cúncer. Aí recebeu a bola, pedalou, fez o levantamento, faz o meu abraço. Bons momentos. Recebeu a bola. Ó, assistente também deu passe ali na entrada da área. Já saricou pra cá, pra lá. Não vai fazer, cara? Não vai perder o gol? Não, 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 não. Tem de falta também. Tem, tem um bonito de falta também. Um dos mais bonitos, eu acho que eu fiz na minha carreira foi esse de falta. O Cúncer nessa época disputava o quê? A gente tava na divisão 3. Esse já é na Copa São Paulo. E como é que a... Ah, balançou a rede? Fazia gol, viu? Esse é com o time? Esse é no... É, no José Ence. Pô de frente. Você deu ali na direita, fez o cruzamento, né? Na área, de cabeça pra fora. Esse também no José Ence. É mais um gol. É, eu faço. De vez em quando acontece. O volante... O volante chega na frente, né? O Flécio também. Sua primeira passagem. Isso. Seu gol, o teu? Ok? Foi. Foi. Legal. E os campos? Como é que são lá na Suécia? Aí na Suécia, né Diego? São campos todos... São melhores agora, né? Essa divisão que eu tava na divisão 3, eles ainda... A gente ainda pegava campos ruins. Nessa divisão que a gente joga hoje, a gente já fez... Faltam 10 jogos. A gente já fez muitos jogos. Eu não sei ao certo agora, mas a gente não pegou nenhum campo ruim ainda. A maioria são campos sintéticos por causa da neve, do frio e tudo mais. A grama não aguentaria. Mas são todos campos bons, cara. Todos, todos assim... Mesmo os de grama sintética. Demora um tempo pra gente adaptar. A gente que só joga em grama natural no Brasil. Mas em questão de qualidade são campos muito bons. A tua maior dificuldade de adaptação, se é que você teve dificuldade, né? Normalmente é idioma, né? A comida, a culinária e o... E o clima, né? Temperatura. Desses três aí, você teve... Qual foi a maior dificuldade de adaptação e se teve algum outro? No começo foi o idioma porque eu não sabia falar nem o inglês. então aqui se você não sabe falar o sueco tudo bem você falar o inglês mas na época que eu vim eu não falava nem o inglês. E... Mas agora hoje em dia já não é mais hoje em dia eu consigo me comunicar perfeitamente no inglês não falo fluente mas eu consigo me comunicar totalmente e... foi a mesma maneira de jogar, cara. Foi mais assim a comida me adaptei bem até gosto muito da comida deles aqui eles não tem costume de usar arroz como a gente usa no Brasil eu acabei me adaptando faz muito tempo que eu não como arroz mais a carne a batata o molho o kebab que é muito famoso aqui então eu acabei me adaptando fácil mas o único problema mesmo foi o dentro de campo mesmo foi difícil me acostumar com o jeito deles de jogar Entendi Pô, beleza eu vou interromper aqui o vídeo, né? Mais um golzinho dominou ali na entrada da área bateu não o goleirão tirou Beleza show de bola e aí gostou? Pô muito bom vou até relembrar esses gols aí pra ver se eu faço um amanhã É, e tem que atualizar o vídeo também, né? Precisa o Michel mesmo é um que tá me cobrando já tem que fazer alguns lancezinhos melhor Olha ele aí o goleirão show demais Bom, só pra relembrar o pessoal aqui você que tá aí acompanhando a gente que estamos chegando a uma hora e cinco de live, né? indo pro final você que tá acompanhando aqui a gente tá batendo um papo com o Diego Oliveira ele que é jogador brasileiro da cidade de Machado do município de Machado Minas Gerais e tá atuando no momento no Eskilstuna City da Suécia que joga a Divisão 2 lá da Suécia, né? e tem anseios aí dentro do do futebol do futebol sueco evidentemente você percebe isso Diego lá da cultura da diretoria do pessoal de que eles querem realmente chegar como diz o outro lá em outro patamar querem subir querem chegar lá na frente ou é um clube que ainda tá com pensamento de médio e longo prazo? Não eles estão com pensamento de médio e longo bem longo prazo mesmo eles estão felizes onde eles estão é claro eu acho que se essa oportunidade de aparecer eles vão agarrar mas pelo que eu vejo pelas conversas que eu ouço eles estão felizes mesmo de estar na Divisão 2 eles entendem que é onde o clube realmente merece estar nesse momento eles entendem que o nosso time é competitivo nessa divisão que se subir a gente não conseguiria ser tão competitivo assim e bom eu discordo do pensamento mas eu sou só empregado E como que tá hoje a cabeça do Diego pensando a curto prazo na sua carreira 26 anos é um momento maduro você é praticamente o tio do time que você falou que tem uma média de 23 anos então você é o capitão do time não né não dois jogos só mas geralmente não sou eu você falou que o time tem uma média de 23 anos você tem 26 e de repente o pessoal já tá chamando de seu Diego seu Diego é eles me zoam bastante aqui tem alguns meninos que são 17 18 anos eles ficam me zoando caramba e como é que tá hoje assim o teu anseio pra sua carreira o que você pretende a curto prazo quando que você tem de contrato aí com a instituciona se você pretende continuar na Europa ou se você visualiza aí outros mercados de repente igual eu falei aí Japão, China Tailândia esses oados aí que o pessoal tá subindo dinheiro principalmente né conta pra gente um pouquinho aí de como você tá encarando aí principalmente a curto prazo né a sequência da sua carreira primeiro eu tenho a ambição de ficar na Europa mesmo eu não tenho vontade de sair daqui nesse momento meu contrato com o Skilstuna vai até fevereiro de 2023 mas eu até conversando com o Michel eu falei pra ele falei cara vamos buscar sempre coisa melhor justamente por isso pegar montar o meu novo vídeo fazer novos contatos eu quero tá sempre buscando coisa melhor eu gosto daqui a cidade é boa o clube me recebe muito bem mas eu não tô acomodado aqui quero conseguir coisa melhor quero subir de patamar como você falou seja aqui na Suécia ou seja em outro país mas o meu pensamento hoje é tá dando um passo à frente depois que acabar a temporada tá conseguindo uma divisão 1 conseguir uma supereta conseguir uma eu tenho vontade de jogar na Itália tenho o objetivo de tentar conseguir uma série C na Itália uma experiência nova pra mim porque eu nunca joguei lá mas esse é o meu pensamento a curto prazo como eu falei a gente tem mais 10 jogos aqui e depois da temporada vou tá sentando com eles vou tá conversando óbvio que eu tenho que respeitar meu contrato aqui mas o meu pensamento é que se aparecer coisa melhor eu quero ir legal só pra quem viu aí né o pessoal que acompanhou aí alguns lances do Diego quiser entrar lá no YouTube aqui no YouTube é Diego Oliveira 2019 né Diego Oliveira 2019 atualizado quer dizer esse é o último vídeo que você tem então a descrição é realmente essa Diego Oliveira 2019 atualizado embora esteja desatualizado e o Michel falou aí que tem que puxar tua orelha pra fazer um vídeo novo que o jogador tem que estar com vídeo em cima aí pra qualquer momento já manda e é assim que a coisa acontece dentro do futebol e também no Instagram quem quiser aí acompanhar o Diego a carreira dele aí né um pouco do que ele faz né embora o Diego faça poucas postagens sobre a carreira dele mas tem algumas coisas aí interessantes aí da vida dele lá é arroba underlineoliveira.diego não é isso? isso aí arroba underlineoliveira.diego Diego como é que é teu pra gente ir pra reta final aqui do nosso bate-papo é o Michel colocou aqui logo mais o Caio vai atualizar o vídeo dele não sei quem é Caio é o menino que trabalha com ele nas artes eu quero ver mesmo vou cobrar ele depois esse teu dia a dia aí cara na pandemia você tá sozinho? tem algum familiar com você? não, não, não eu moro sozinho mesmo sozinho desde o início desde quando você foi pro Ex-Cristuna que você tá sozinho? sim cara aqui a pandemia pra ser bem sincero ela foi bem tranquila assim em relação a restrições essas coisas a única coisa mesmo que fizeram foi fechar bares público nos estádios nos shows não tem nem deve ter tirando isso cara nem a máscara aqui era obrigatória nem só nos transportes públicos e mesmo assim não tinha nenhuma como se diz nenhuma fiscalização nos supermercados também não precisava de máscara eles apenas te aconselhavam a usar o álcool em gel e a usar a máscara mas ele não era uma obrigação e hoje já tá quase tudo voltando ao normal eles já liberaram quase tudo principalmente os públicos nos lugares os bares já estão de volta as boates você já tomou vacina? sim tomei a primeira dose tomei a primeira dose semana passada mas não não por porque tá na minha idade só agora já era pra eu ter tomado em em junho não em junho não desculpa é não julho julho já era pra eu ter tomado em julho mas eu acabei que porque a gente tava numa sequência muito grande de jogo eu fiquei com medo de tomar a vacina ter alguma reação e acabar ficando fora de algum jogo então eu acabei esperando a gente teve uma distância boa de jogos a gente teve essa semana toda pra trabalhar e aí eu acabei preferindo por tomar a vacina essas mesmo que estão andando aqui no Brasil Pfizer não sei se você tomou sim eu tomei a Pfizer e Brasil qual é a a intenção de voltar aqui pra começar o pessoal quando é que você tá planejando passar pelo Brasil e outra duas perguntas quando você tá planejando voltar pra pra passear pra rever familiares amigos e tal e se você tem algum time que você sonha em jogar no Brasil ah eu sonho em jogar no Flamengo óbvio meu time do coração daqui a pouco vou estar ligado aqui pra assistir contra o Palmeiras e eu pretendo ir pro Brasil em dezembro pra estar passando o final de ano e o Natal com a minha família mas ainda não é certeza ainda essas questões de pandemia ainda me deixam um pouco assustado ainda por questões de aeroporto de variantes de vírus muitas coisas que se fala mas se tudo der certo em dezembro eu quero estar passando o final de ano com eles aí talvez ir na metade de dezembro e voltar na metade de janeiro beleza então Diego pô cara você acha que de repente a gente não falou de algum assunto que você queria abordar tá tudo certo tá tudo legal pra você você queria mandar um recado pra alguém não não só achei que a gente falou de tudo só mandar um abraço mesmo pro pro Michel que tá sempre acompanhando tá sempre me dando muita força aí e mandar um abraço pra minha família também que deve estar assistindo mandei o link pra eles lá eles estão muito felizes comigo aqui e só dizer que eu tô com saudade deles logo mais tô lá você é mais tranquilo assim o Michel eu gosto de de repente na tua folga ir pra uma balada tomar um um negocinho ou não curte muito isso tá mais tranquilo em casa não eu gosto demais gosto até demais é agora que teve essa pandemia aí nossa foi foda não poder sair não poder ir um barzinho só tomava vinho em casa e é foda mas agora tá liberando as coisas eu sempre vou esses final de semana eu não fui por conta do jogo porque a situação do clube não tá boa a situação do time não tá ruim então não é o momento de sair agora mas por exemplo se a gente ganhar se a gente ganhar amanhã aí é um barzinho alguma coisa assim tem que ter e não concentra né não não aqui não aqui a gente só se encontra mesmo três horas duas horas antes do jogo quando a gente joga fora lógico a gente se encontra pra viajar e quando a gente joga em casa só três horas mesmo antes do jogo em todas as divisões é assim em todos os clubes ou é tem diferença acredito eu que sim até porque os clubes grandes que às vezes precisam atravessar o país eles tem o voo no mesmo dia então não acho que eles precisam concentrar não beleza Diego quero te agradecer demais aí né cara você ter aceitado esse nosso convite participar desse debate de papo conosco parabéns aí pela construção da sua carreira realmente você é um cara fantástico a gente não tinha tido oportunidade de conversar se não tinha trocado ideia aí pelas redes sociais dizer que com certeza tua família tua cidade lá tá todo mundo muito orgulhoso aí da da carreira que você tá construindo ainda até uns jovens 26 anos a gente desejar aí muito sucesso muita saúde né se cuidar bastante né eu acho que aqui na Suécia tá tranquilo mas aqui no Brasil pra tudo não tá legal e a nossa função aí nosso dever tá deixando essa mensagem também pro pessoal né que cuidem aí com relação com a questão ainda do meu coronavírus e cara amanhã arrebenta lá né vai sair jogando de cara normal boa amanhã boa beleza então cara te agradecer demais aí né por ter aceitado esse nosso convite aí saúde sucesso pra você e arrebenta aí cara brigadão muito obrigado também cara te agradeço muito por estar dando essa liberdade e abrindo essa plataforma pra gente estar divulgando aí beleza já já eu volto a falar com você pra me despedir do pessoal aqui beleza valeu bom pessoal então é isso né mais uma live mais um grande bate-papo aí com um grande futebolista brasileiro que atua no exterior atua na Suécia no Esquistuna City né e enfim agradecendo aí a todos que estiveram conosco né e pedindo aí mais uma vez pra que vocês se inscrevam no canal pra que a gente consiga trazer aí mais jogadores pra que a gente consiga trazer novidades não só jogadores mas os futebolistas brasileiros de modo geral né então só clica ali se inscreve no canal ativa as notificações deixe seu like nesse vídeo compartilha com os amigos a gente tá sempre trazendo aí grandes futebolistas brasileiros pra contar as suas histórias aí não só no país em que vivem mas também né das suas carreiras de um modo geral beleza então se cuidem a pandemia ainda infelizmente ainda não acabou usem a sua máscara evitem as aglomerações higieniem as suas mãos aí né com água e sabão ou com álcool em gel né álcool 70% e se mantenham firmes e fortes se mantenham os vivos aí beleza então tenham todos aí um bom domingo né um bom encerramento de domingo né pra quem tá ao vivo conosco e fiquem todos na paz aí um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau